Você acha que a CB300 ABS vai abaixar o preço? Aqui no interior de São Paulo, Vale do Paraíba, tá 27 mil. Meu amigo, eu vou te falar um negócio, não quero desanimar você não, tá? Mas, aqui no estado de São Paulo, a CB300, ela tem perdido um pouco de valor, porque aqui no estado de São Paulo tem uma concorrência boa, tá? E as rondas agora, depois que muita gente começou a exigir, que, vamos supor, ah, esse negócio de você não poder comprar em outra cidade porque você mora em outra. Isso aí não existe mais hoje, tá? Eliezer, boa noite, Eliezer, tamo junto, viu? E voltando à sua pergunta, a galera hoje tá muito bem informada. Eu tenho vários inscritos meus que chegou em loja de Honda, que tava mais barato que lá perto da cidade dele, e os caras não queriam vender e ele falou, não, mas fala pra mim na lei falando que eu não posso comprar aqui. Ele bateu o pé e conseguiu comprar. Então, o que que tá acontecendo? No estado de São Paulo agora, as lojas da Honda tá brigando com elas mesmas. É uma deixando o preço mais baixo que a outra pra não perder cliente. Então, assim, aqui no estado de São Paulo, você acha a CB300 a 24, 25 mil, você entendeu? E é aquela briga, tá ligado? Mas mesmo assim, cara, a CB300 aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo, tá vendendo bem. E no Brasil inteiro, né, bicho? Ô, maio foi 5.500 motos, bicho. E eu acho que a Honda não vai abaixar o PPS dela, não. Porque entra outro fator também. O que que acontece? A Honda, com esse contrato que ela tem com o lojista, ela força o lojista a comprar uma quantidade X de motos. Ou seja, se ele vai vender ou não a moto, o problema é dele, ele tem uma quantidade X pra comprar. É daquela quantidade mínima pra cima. Então, a Honda, aumentando o preço, ela não colocou só no consumidor, ela colocou no concessionário também. E eu acho que é pouco, tem mais que se lascar mesmo. Porque os caras pintaram e bordaram até hoje aí, esses tempos. E... Desculpa. E muita gente não tá comprando. Acha preço melhor, tá indo num lugar melhor, comprando num lugar melhor. Isso aí mesmo. E a CB300, eu acho que a Honda mesmo em si, ela não vai abaixar. A Honda tá ganhando muito dinheiro, cara. A Honda só no mês de maio, colocou mais de 5.500 motos. Tá doido, cara? Põe o PPS aí, 22 mil reais, vezes 5.500 motos, tá muito, tá muito dinheiro. Então, a Honda, enquanto ela não sofreu um golpe no bolso mesmo, ela não vai abaixar. E por agora, a Honda, do jeito que tá vendendo, ela não vai, não vai fazer nada. A Honda tá vendendo muito, cara. E mesmo assim, mesmo a galera, olha só pra você ver como que a proporção da Honda é grande. O nível de insatisfação hoje na internet é muito grande. muita gente não tá comprando Honda. Porém, como a Honda cobre todo o território nacional e chega a vários lugares, consequentemente, ela vende. Ela vende muito. Então, você já viu, né, cara? Você já viu. E não tem, não tem, não tem, não tem muito o que se fazer. Tem gente que tá disposta a pagar mais caro que outras pessoas pra furar fila. Então, a Honda, ela tá ganhando dinheiro nisso, tá ligado? E CB300 não vai abaixar, tá? Não vai abaixar. Porque hoje é um dos carro-chefe da Honda. A Honda tem cinco carro-chefe hoje. Já a POP, a BIS, a BROS, a TITAN e agora a CB300. E quando chegar a Saara, e vai chegar, vai ser outro carro-chefe também e vai vender pra caramba. Porque a Honda tá em mais de 1.100 lojas espalhadas no Brasil. Agora, se vai trazer uma coisa boa daqui pra frente, eu já não sei mais. Sério, Mayra, o governo deu um incentivo pra carro popular pra ajudar os montadores e pra comprar de moto. Cadê incentivo? Cara, moto, segundo o governo, não é... Como é que é mesmo? Se eu não me engano, é compra supérflua. Moto. Então, governo... E outra, esse negócio aí de dar dinheiro, incentivo... Os caras que dá pra carro popular... Carro popular hoje tá 80 mil reais, mano. Aí eles vão dar um incentivo de 11 mil. Ah, 70 mil, só um exemplo. Aí, 70 mil reais. Cara, que pobre hoje tem dinheiro pra pagar 70 mil reais num carro, bicho? Não tem.